Oi gente, eu tô aqui pra gravar o Man Responde. Eu vou falar rápido. Você já sabe o porquê, né? Porque memória é o rei. Então, esse é sobre mim. Vou falar sobre mim. O outro foi sobre o cabelo e esse é sobre mim. Primeiro, a Juliana Silva. De qual igreja você é? Eu sou da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus tradicional. A Núbia Silva. Mulher bonita. Eu quero saber qual profissão pretendo seguir. Beijos. Sou de Camocim, Ceará. Tô esperando você. Olha que eu vou, hein? Então, a Núbia, eu não posso falar no momento, mas vocês irão saber. É um projeto que eu tenho aí que liga tudo. Liga profissão, liga faculdade, claro, né? Liga o canal também, de certa forma. E vocês irão saber quando for a hora certa, tá bom? Vocês serão as primeiras a saber. E eu peço muito que vocês orem pra que dê certo, tá? Carol Silva. O que te levou a gravar vídeos no YouTube? Manda um beijo pra mim. Um beijo, Carol. Então, o que me levou a gravar vídeos no YouTube é que eu sempre gostei de fazer isso, sabe? Sempre gostei de conversar muito, sempre gostei de filmar. Sempre. Eu sempre fui essa pessoa comunicativa, sabe? Então, umas amigas me perguntaram por que eu não fazia, sabe? E eu fui pensando na ideia, eu pensei muito tempo. E eu decidi porque eu queria passar não experiência só sobre cabelo, mas como também experiência sobre vida, sabe? Compartilhar tudo, muita coisa. Tudo que abrange a minha vida e tudo que um dia eu percebi e aprendi com alguém. Eu queria passar coisas boas, não só coisas de cabelo, gente. Porque, se for parar pra pensar, cabelo em si é uma coisa muito fluide comparado aos dilemas que a gente enfrenta hoje na vida, né? Então, eu não queria passar só isso. Eu queria passar experiência de vida. Eu queria passar algo bom pra você, de mim, algo de melhor que eu tenho pra vocês. E onde que cabelo entra? Cabelo entra no seu autoestima. Autoestima é uma coisa muito complicada, uma coisa muito séria, apesar de que não pareça. Mas é sim uma coisa séria e algo que fere sim a sua felicidade. E no que depender de mim, eu estarei aqui pra te fazer refletir sobre o seu autoestima e refletir o seu valor. Não só sobre cabelo, mas o seu valor. Você como pessoa completa. Eu tô filósofa hoje, né? Porque... E um beijo. E foi isso. E também por... Foi pro ano de Deus, sabe? E também por o meu tempo vácuo, porque eu saí do emprego. E eu, tipo... Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa que vá me dar fruto. Alguma coisa que... Entendeu? Eu me encontrei, graças a Deus. Fico muito feliz em ajudar vocês em cada mensagem. Vocês são muito especiais pra mim. Sabe o que vai refletir? Eu vou falar demais, cara. E o vídeo não vai dar. Então, eu vou falar isso em outro vídeo, que eu vou falar pra vocês. Ai, gente. E vocês viram, né? Meu celular chegou. Eu falei pra vocês que eu tinha me pedindo o celular. Então, o quê? Aí você pergunta o que eu tenho a ver. O que você tem a ver, que você vai assistir vlogs dessa pessoa agora. Então, fique ligadinho, que vai ter muito vlog legal. Muito legal. Marília Dias. Você se inspira em alguém no YouTube? Um beijo, Marília. Assim, é... Me inspiro, assim, em muita gente. É... Tipo, que eu olho, assim... Que eu, quando eu assisti, eu olhava, assim, e dizia... Cara, se um dia eu tiver um canal, é exatamente isso que eu quero. É exatamente esse tipo de pessoa que eu quero ser. E, é... Uma das pessoas, assim, que eu... Nossa, a Flávia Kalina, gente. Vou deixar o link dela aqui pra vocês. Gente, ela, tipo... Ela é um anjo. Ela fala tanta coisa, tipo... Sobre reflexões da vida. A Raiz Henrique Castro também. Tipo, eu não queria ser só cabelo, sabe? Eu não queria ser só tutorial. Eu queria passar uma energia pra vocês. Eu queria passar, tipo... Uma esperança pra vocês. Eu queria mostrar meus ideais pra vocês. Eu queria que vocês pudessem ver, através de mim, o amor de Deus. E muitas outras coisas boas. Era isso que eu queria. E essas pessoas, tipo... Tem muitas também. Que, nossa, eu acho muito bonito isso, entendeu? Porque elas compartilham mesmo. Não só dica. Elas têm aquela proximidade. E isso é muito bonito. Porque é lá pra cá, não pro espelho. Doidinho. Traiana Santos. Eu creio que essa tenha sido uma das minhas perguntas. Começa falando sobre esse batom divo. O batom que estava nessa foto. Que eu postei pra vocês fazerem perguntas. Não sei se você já falou, mas eu amei. Então. Os meus batons são achados. Porque são muito baratinhos. Eu não tenho... Eu não me importo, sabe? Eu sou uma pessoa bem simples. Eu compro maquiagem barata. Eu compro... Raro eu comprar cara. Compro cara, base. Porque base é uma coisa que precisa, né? Tipo, uma cobertura precisa ser melhor. Qualquer um não dá certo. Mas batom, gente. Qualquer um. Ó. Eu amo essa linhazinha. Bem simples. Dá a vó. Olha. Vocês estão percebendo, né? Que eu amo. Não tem como perceber, né? E essa cor é maravilhosa, gente. E ele fixa bem. Sabe aquela linha... Sabe aquele... Aquela coleçãozinha que é batons de frutas? Então. É aquela. Exatamente aquela. E esse é o melancia. Gente, ele fixa muito bem. Apesar de não prometer isso. Acredita? Fixa muito. Eu tenho quatro dessa coleçãozinha. Gente, é muito massa. E são muito pigmentados. Eu acho que foi de cinco reais. Mas tem promoção que eles vêm de três. Muito baratinho. E eu compro mesmo. Eu amo as maquiagens da Avon. Os batons principalmente. Até os baratinhos são maravilhosos. E um beijo. Gente, eu não sei se eu respondo as pessoas direito. Porque eu sou meio assim. Desculpa, tá? Posso não responder direito. Não dá pra responder todo mundo, gente. Mas eu queria agradecer, gente. Pra todo mundo que perguntou. Eu não tô invalidando ninguém. Porque não dá. Se eu pudesse, eu respondia todo mundo.